Hoje eu vou mostrar pra vocês como que troca a viseira do capacete da marca Axis, tá? Infelizmente ele não vem com o manual de instruções, então você tem que ir meio pela lógica pra poder fazer a troca da viseira. Ela veio com defeito, eu vou postar aqui a foto pra vocês verem. Veio como se tivesse escorrido aqui assim tudo de resina, né? Acho que esse acrílico aqui que é feito a viseira, pelo jeito escorreu e passou aí batido pelo controle de qualidade. Enfim, entrei em contato com a loja que eu comprei e agora aproximadamente uma semana eles trocaram, efetuaram a troca. Eu já estou com a outra viseira em mãos pra poder mostrar pra vocês como que faz a troca. Antes disso, só fazer uma rápida consideração sobre o capacete. Uma das coisas que mais me incomoda em um capacete é a vedação em relação ao vento, tá? E aqui, esse capacete, ele tem aqui uma... como se fosse um lugarzinho pra travar. Só que na hora que você tá andando com a moto, se você levanta a viseira e aí você baixa ela, ó, não encaixou. Então não fica bem vedado e continua entrando ar por aqui, tá? Entrando vento que acaba fazendo barulho, incomoda um pouco. Pra você deixar bem vedado, você tem que apertar com bastante força, ó. Ó, e mesmo aqui, ó, ó, eu tô apertando com força, ó, tá vendo? Até meu dedo como tá, ó, e não fecha, não fecha. Então o que eu faço? Eu tenho que parar a moto, estacionar a moto, com uma mão aqui por cima e a outra aqui, eu consegui fechar. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, seria mais ou menos assim, eu paro a moto, aí eu ponho uma mão aqui, ó, e... Viu? Apertei com força, segurando aqui e aqui. Aí sim, dá o clique aqui e dá a vedação, ó. Ó, só com o dedo não vai, ó, de jeito nenhum. Mas aí você aperta com força, assim, com as mãos e aí você consegue, né? Fazer então aqui a substituição, tá? Pelo que eu imagino que faça, já vi isso aqui não tem manual. Aqui a gente tem uma... Tipo, parece que é uma trava. Então eu vou abaixar aqui, ó. Abaixei aqui. Ó, e aí você... Vai mexendo, o negócio balança tudo aqui, ó. Sai, ó. Então aqui também a gente abaixa aqui do lado. Eu acredito que desse modo aqui, tá? Não sei. Eu acredito que de repente pode acabar quebrando aqui esses... Esses plásticos aí, né? E aqui, vamos agora ver a posição pra encaixar. Abaixei aqui. Abaixei aqui. E aqui é difícil enxergar a posição de encaixe aqui. Bem complicado encaixar, tá? Não é tão simples. Se basear pela transparente, pra poder ter uma noção aqui, tá? O ruim é que isso daqui não para no lugar. Aqui eu acredito que o ideal seria se tivesse tipo uma trava fixa, sabe? Que você pega isso daqui, colocasse pra baixo e realmente isso parasse no local. Mas não, você tem que ficar segurando aqui com o dedo e tentar encaixar aqui, ó. É isso mesmo, ó. Não sei se vai pegar aí na câmera a posição que tem que ficar, ó. Mais ou menos assim. Esse, esse e esse. Eu acho que pela ordem que você tem que encaixar primeiro esse, deve ser isso, ó. Isso mesmo, ó. Mas aqui fica fora, ó. Aí que essa aqui, como a gente não consegue enxergar essa daqui, então fica mais difícil. Achar esse e esse. Sei lá, não sei se está aqui desse jeito, ó. Sei lá, não sei se está aqui desse jeito, ó. Na verdade, eu penso que isso aqui deveria vir com um manual de instruções, né? Como você trocar essa viseira, porque a gente fica tentando adivinhar, né, como que troca. Bom, acho que finalmente encaixou. Vocês puderam ver aí que tem que quebrar um pouco a cabeça para poder fazer encaixar isso daqui, mas encaixou. Vamos ver se agora vai melhorar, ó. Eu abaixei totalmente a viseira, deixa eu tirar aqui o plástico de proteção. Ó, também, ó, apertando com o dedo, ó, não vai. Ó, parece que quando eu coloquei, assim, com bastante força com as duas mãos, parece que travou. Escutaram o barulho? Eu vim aqui, ó, com as duas mãos aqui em cima. O ideal seria fechar apenas com o dedo, tá? Porque você parou em algum lugar para conversar com alguém, você levantou a viseira. Na hora que você for fechar, ela teria... Pró, você ficou batendo até com força, ó. Ela teria que já vedar perfeitamente, né? E não você ter que parar a moto para colocar as duas mãos aqui, ó, para poder dar a vedação final. E na hora que abre aqui, ó, você puxa, ó, de um lado aqui, ó, para você abrir pela aba. Dá para ver que força um pouco mais esse lado aqui, ó. Ó, não sei se a longo prazo, isso daqui pode trazer algum problema aqui nesse suporte aqui do lado, ó. Vamos ver, né? Vamos usar aí para ver. Depois que eu tiver um pouco mais de tempo com ele em uso, aí se vocês, de repente, quiserem, eu faço um review aí do uso dele. Fazer mais algumas considerações, tá? Finalidade do vídeo, no fim, era para tentar auxiliá-los. De uma maneira rápida, como trocar a viseira. Mas a gente pode perceber que não dá para trocar a viseira de um modo tão rápido. A não ser depois que a gente pegue bastante prática. Mas eu acredito que, de repente, se ficar pondo e tirando, pondo e tirando viseira, possa acabar quebrando essas travas. Posso até estar falando bobagem. Posso estar falando bobagem, mas... Eu acredito que isso daqui possa quebrar facilmente, tá? O outro capacete que eu tenho, o LS2, eu tenho um vídeo aí no canal que eu mostro como colocar aquela... A pinlock, né? Que é a película anti-embaçante para a viseira. Eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada aí. E ali vocês vão ver que o sistema do LS2 é diferente. Tem uma trava aqui, bem simples. Tipo, um cadeado que abre e fecha, assim. Tem um... Tipo, não sei se é um cadeado, se está escrito closed, open, uma coisa assim. Aí você põe para um lado para abrir, vira assim, como se fosse uma chave de um lado, vira do outro, pronto. A viseira saiu e colocou. O LS2 demorou aí três anos para começar a problema de filtração de ar e água, né? Vamos ver isso daqui como vai se comportar. Bom, espero que mesmo com essa dificuldade toda aí para poder tirar e colocar outra viseira, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês em alguma coisa. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo.